Sinto agora que o vento traz coisas de longe de casa Libertando a voz São lugares perdidos Imagens confusas de tempos que não voltam mais E pessoas com quem convive Suas palavras, seus sonhos, seus atos, seus modos de ver a vida Olha o que o vento traz Antes da chuva chegar Olha o que o vento traz Antes da chuva chegar Pela rua de sete forrada de folhas caídas que voam ao lé Corre o meu pensamento no rastro das nuvens pesadas que habitam o céu Vejo a casa na qual me criei Vejo a escola, o jardim, vejo a cara de cada um dos meus companheiros E o vento traz Antes da chuva chegar E o vento traz Antes da chuva chegar E o vento traz Antes da chuva chegar Legenda Adriana Zanotto